MESTRE DO CODE Vamos lá, hoje aqui a gente vai em busca do Red Shota, terminar aqui os Red Shots pra CUDA, vou colocar aqui a mira MLE, vou colocar também aqui carregadores rápidos e carregadores estendidos, vou mostrar pra vocês o que que falta, faltam apenas 5 Red Shots, gurizada, então vamos tentar pegar aí os 5 Red Shots na partidinha marota, vou com essa camuflagem que tava aqui mesmo, beleza. Os perks eram isso, então tá tranquilo, tá favorável, então vou dar aquele corte, vou procurar a partida aqui e assim que eu achar, eu volto, beleza, aguardem aí. Vou, estamos aqui gurizada no mapa Hunted, o mata-mata em equipe, vamos ver se vai tá no começo da partida aí, pra gente tentar pegar esses últimos 5 Red Shots que faltam. Um inscrito comentou no último vídeo do Em Busca da Dark Matter, pra mim postar 2 episódios no mínimo de cada arma, e é isso que eu vou fazer, boa, tá no começo moleque doido. Eu vou postar 2 episódios galera, vou postar 1 episódio quando eu tiver quase pegando os Red Shots, né, os 100 Red Shots, e depois no final a última challenge que falte, eu vou trazer um vídeo também de nós pegando, beleza. Lembrando que essa aqui é a terceira arma que eu estou pegando Gweld, eu já peguei da KN, já peguei da Manowar, e vamos pegar esse Red Shots aqui agora, ó, para de correr, viado. Tem um cara aqui, matei, beleza, 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 o cara vai subir aqui, ó, até agora não foi nenhum Red Shots, véi, vamos lá, a gente tem que pegar 5, mano, tem que mirar na cabeça aqui, tá vindo um cara aqui, ou não, tá vindo 5. Ai, subi a mira pra dar o Red Shots, mas não pegou, vamos ver se a gente pega o cara lá, ó, vai Red Shots, não foi, não foi, ai, quase, vaza, 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 tem um cara aqui, não foi Red Shots, véi, ô, teammate, caralho, sai, teammate. Caralho, velho, teammate quase fodeu a nossa gameplay, vamos matar esse cara aqui, ai, caralho, foi Red Shots? Não foi, vaza, 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 galera. Vem, vem pra cima. Caralho, ah, perdi por 50 pontos, cara, 8 barra 1, não acredito, velho, até agora não foi nenhum Red Shots, mano, tem que começar a dar Red Shots, rapaz. Mata-se, ah, não, velho, 8 barra 2, cara, tava tão bem, comecei a like a boss ali, opa, o cara vai sair aqui, caralho, não foi Red Shots. Tá vindo um cara aqui, Red Shots, ah, não deu. Tentei mirar na cabeça, acabei me fudendo, 10 barra 3, vamos lá, faltam 4, galera, faltam 4, a gente tem a partida inteira ainda. Tô vindo uns passos por aqui. Vamos com calma. Opa. Matei, boa. Não foi Red Shots. Vamos ficar por aqui, ó. Meu Deus, essa sala tá um pouco lagada, mano. Caralho, velho. O cara me acerta um tiro e mata, mano. O ping não tá de 50, isso aqui não é servidor dedicado. Caralho, não foi Red Shots, mano, não tá fácil pegar Red Shots, cara. Tá vindo um cara aqui? Ah, mano. Cê é louco, cara, cê é louco. O cara subindo, eu já sabendo que ele tá vindo, aí eu atiro e ele me mata. É, cara, não tá fácil pra ninguém, tá vindo um cara aqui. Matei, boa. Três Red Shots. Merda, morri. Eu quero pegar esse Red Shots e depois pegar um Raps. Vamos lá. Tem um cara aqui. Ah, tá de brincadeira. Eu pensei que ele tava de coméia, velho. Caralho, falta três Red Shots, galera. Vamos lá, velho. Já tá quase na metade da partida aqui. A moral é que com essa arma aqui não é muito boa pra pegar Red Shots. Não foi, mano. Vamos com calma. Olha o cara aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tava o time todo deles lá e não dava. Vamos ver se a gente pega alguém por aqui. Tá vindo um cara aqui. Mais um, boa. Faltar dois. Mais um, falta um. Vamos. Vamos, falta um Red Shots só. Mataram aqui. Vem pra cima. Bem que podia ser Red Shots dentro da água, né? Eu vou morrer. Vamos com calma. Tá vindo um cara aqui. Vamos lá, na sabedoria aqui, Mirandinho. Wave pra galera. Beleza. Ah, tem um cara nas costas. Filha da mãe. Filha da mãe, cara. Vamos lá, velho. Meu time não tá ajudando aqui também. Bazaar aqui. Matei. Ó o cara ali. Headshot, Headshot. Boa, caralho. Sem Headshots, cara. Vamos, velho. Tá vindo um cara aqui. Agora em busca do Reps. Se vir um Sanguinário também, eu não reclamo. É, mas aí não dá, mano. Tem uns caras que tão lagados pra caramba, velho. Tem que dar muito tiro pra matar. Agora eu vou pegar esse Reps pra gente ganhar, velho. Vamos pegar esse Reps pra gente ganhar, velho. Tem uns caras que nem dá, mano. Olha, na minha tela o cara nem tava ali, galera. Pô, isso aí dá pra perceber claramente, mano, que é lag, cara. Tem um cara aqui. Ali, velho. Caralho, moleque. Tá muito lag, cara. Os caras me veem antes, mano. Vambora. Vamos, timezinho. Ajuda o tio Mestre, timezinho. Vai matar esse filho da puta. Vazer aqui. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Não tem ninguém. Matei um. Olha. Nem vou reclamar, velho. Vocês vão me xingar que eu tô chorando, mas, cara, quando eu sei que tá lagado... Eu sei, mano. Eu sei. Vambora. Mil tiros pra matar o cara, mano. Essa aí eu podia ter matado, mano. Esse cara é ruim pra caramba. É, galera. Infelizmente a gente vai perder. Conseguimos pegar os headshots. Essa era a meta. Pegamos o headshot. Tá bom. Eu acho que nem... A gente não vai pegar nenhuma outra challenge. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse episódio que a gente conseguiu pegar os headshots. Ótimo, moleque doido. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Ah, filha da puta, cara. Ele tava com aquele escudo desgraçado, mano. Vamos lá, timezão. Ainda dá, timezão. Vamos lá, timezão. Ainda dá, velho. Eu confio em vocês, moleque. Vou tentar pegar um AV que de repente... De repente, de repente... A gente faz um milagre aqui, mano. Aí, ó. O AV pra galera. Vamos com calma. Espera ele sair aqui. Vem, vem, filho. Vem, filho. Infelizmente, galera... Não vai dar, mano. É, gurizada. Não conseguimos aí pegar a vitória aqui hoje. Meu time tava muito ruim. Nossa, o cara é prestígio alto e fica 6.22, velho. Mas beleza, beleza. Bom, galera. Era isso. Vou me despedindo por aqui. A missão do vídeo foi completada. Pegamos aí os 5 headshots. Em breve voltaremos aí com o próximo episódio. Quando a gente for pegar gold aí na nossa cuda. Beleza? Então, vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. I'll take you alright if you can keep us secret. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho